E aí galera, beleza? Quem fala é o Core e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje é que eu trago pra vocês PES 2017. Sim, eu tô jogando aqui a demo do PES 2017, cara. E vamos lá aqui, né? Vamos jogar aqui. Vamos colocar o Português do Brasil e vamos começar. Ok, eu vou jogar acho que com Barcelona e... Barcelona e... River. Vamos lá, botar um Barcelona e River Plate, né? Vamos colocar aqui no Camp Nou de dia, né? Eu prefiro jogar aqui de dia, sessão do ano, verão. Pra dar grama curta e molhado. Ok. Bom, galera, né? Saiu a demo aí do PES 2017, né? E vamos dar uma jogada aqui, ver como é que tá, mano. Cara, mas esse... Cara, eu não sei se isso é só por causa que é a demo ou... Não sei porque, cara... Mas eu tô achando esse gráfico muito estranho, cara. Não sei, eu tô achando esse gráfico muito estranho do jogo, cara. Não sei se só que é por causa da... Que é demo? Não sei. Mas esse gráfico tá muito... Cara, mas tá muito abaixo, cara. Do que que... Do que foi apresentado nos trailers e tudo mais. Tá muito abaixo, cara. Tá muito, muito abaixo, mano. Então, é o que eu achei, né? Bom, né? Agora aqui eu já vou aproveitar esse vídeo aqui. Eu já vou dar, cara, uma notícia aqui fresquinha. Uma notícia bem fresquinha aí que foi revelada hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Ontem, né? Porque eu pretendo postar esse vídeo sábado, né? E foi anunciado aí que a Konami fez uma parceria, tá? É uma parceria, não é um contrato de exclusividade. É uma parceria que ela fez com o Campeonato Brasileiro. Sim, mano. A Konami aí fez uma parceria com o Campeonato Brasileiro aí, com a CBF. Eles fizeram parceria com a CBF aí. Então, a partir desse FIFA 17, eles vão ter o Campeonato Brasileiro, né? Os símbolos aí, os escudos do Brasileirão. Talvez até nas propagandas aí eles vão ter direito de colocar no jogo, né? E também ali, muito provavelmente, no jogo vai estar, em vez de estar como está a Liga do Brasil, se não me engano, vai estar a Campeonato Brasileiro, Série A, talvez. Ou só Campeonato Brasileiro, não sei. Mas, né? Eles disseram que eles vão fazer uma entrevista coletiva, né? Na sede da CBF, né? Ela vai rolar na... Eu não sei se é segunda-feira, mas, enfim, dia 29. Dia 29 de agosto, né? Eles vão fazer uma coletiva na CBF aí pra anunciar isso daí, cara. Então, né? Temos que aguardar agora, né? Dia 29 pra mais informações. Mas essa aí, né? A notícia quentinha, cara. Saiu hoje, mano. Hoje essa notícia saiu... No dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu a notícia, né? Disso daí, cara. Saiu aí a notícia do... Da parceria com o Brasileirão do PES 2017, cara. Caralho. Ai, cara. Ai, cara. Cara, eu vou falar pra vocês, cara. Eu gostei bastante desse PES, cara. Né? Eu achei ele bem interessante. Deu até vontade de comprar, né? Eu não vou comprar... Olha o gol. Mas deu bastante vontade de eu comprar, mas, né? A princípio, eu não vou comprar. Né? Mas tá um jogo muito bom, cara. Tá muito bom. Gostei demais do jogo, cara. Sério, cara. E realmente, esse ano, a Konami caprichou no PES, mano. Vou falar pra vocês que... A Konami tá de parabéns, mano. E outro ponto que tem que ressaltar, cara, é os goleiros, mano. Cara, os goleiros melhoraram e muito, cara. Muito mesmo, cara. Melhorou demais, demais os goleiros, cara. Melhorou demais os goleiros, cara. Estão muito melhores, né? Defendendo mais. Olha isso, mano. Vocês viram isso? Olha só. Olha isso, olha isso, mano. Peraí. Deixa eu mudar aqui a câmera. Cadê? Caramba, eu nunca tinha visto isso, mano. Peraí, olha só. Olha ali o cara. Olha só. O cara fez que ia chutar e não chutou. Olha só. Caramba, eu nunca vi isso daqui ainda, mano. Olha isso. Olha que da hora. Olha só, mano. Sério, eu não tinha visto isso ainda, mano. Olha só. Nossa, muito da hora, mano. Vou falar pra vocês. Muito da hora, mano. Ok. Calma aí. Cara, e realmente, mano. Outro ponto que eu tenho que ressaltar, mano. O passe tá muito bom, cara. Outra coisa também, né? As animações estão muito da hora, mano. Tipo, olha... Peraí, cadê? 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 Peraí, peraí. Olha aqui, ó. Olha essa... 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 Trombada aqui, cara. Parece que eu vou colocar a mão no rosto. Nossa, cara. Ficou muito bom isso daqui, mano. Ficou muito da hora. É esse canteio? Não. Ou é? Não. Tiro de meta. Cara, tá muito bom esse PES. Eu vou falar pra vocês, cara. Que eu gostei muito, cara. Eu sabe... Vocês sabem, né? Que eu só jogo FIFA, né? Eu jogava... Muito PES antigamente, né? Na época que ele era bom... Na época que o PES era bom, eu jogava bastante PES, cara. Mas agora... Depois de um tempo, eu não jogo mais, cara. Eu só jogo FIFA, cara. Então... E realmente que é um jogo que tá muito bom, cara. Realmente eu gostei demais. Tá bom. Vou falar pra vocês... Dizendo que tá bom, né? E realmente todo mundo tá dizendo que tá bom, cara. Eu vi um monte já de... De gameplay, cara. Todo mundo falando que tá bom. Que melhorou muito, cara. Eu também achei isso daí, cara. Tá muito bom, cara. Acabou o primeiro tempo. Ok. Vai começar o segundo tempo e bola rolando. Cara, nossa, mas esse passe tá fluindo muito, cara. Tá realmente, cara... Tá muito bom esse passe, mano. Tá muito bom, cara. Sério, o passe tá fluindo demais, cara. Tá muito bom de... Cara, tá muito bom esse jogo. Tá muito bom. Tá muito bom esse jogo, cara. Eu vou falar pra vocês que tá muito bom. Olha lá, olha lá. Uh, cara. Na trave. Quase que a gente faz o gol. Olha só, mano. Olha isso, mano. Tá muito da hora, mano. Ai, 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 ai. Nossa, mano. O zagueiro cortou bem na hora. O zagueiro cortou bem na hora. Cara, mas, mano, esse gráfico tá muito abaixo, cara. Tá muito abaixo do que... Eita, eita! Puta que pariu. Mas como esse gráfico tá muito abaixo, cara. Do que foi apresentado na E3, cara. Eu achei, pelo menos. É, gol do... Gol do... Gol do D'Alessandro, mano. É só, mano. Nossa, mano. Falhamos. Feio, feio, feio. Caramba, passei errado. Que droga. Puta que pariu. Opa, opa. Olha lá. Ah, caramba. Erramos mais um chute, mas estamos chegando, hein. Estamos chegando. Opa, agora é agora. Gol do D'Alessandro. Gol do D'Alessandro. Olha só, né. Empatamos o jogo. Caramba, lateral e pro River. Caramba, lateral e pro River. Olha a bobagem. Nossa, quase que a gente tomou outro gol, mano. Meu Deus do céu. Gol do D'Alessandro. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gol. Gol. Olha só, que golaço, mano. Mais um do Soares. Olha só, que golaço, né, mano. Ok, vamos lá, Jordi Alba. Gol do Cruzamento. Pegou o goleiro. E falta? E falta? E falta? Mas falta nada a ver, mano. Mas falta nada a ver, mano. Isso também, eu acho que é um ponto negativo desse jogo, mano. Tipo, tem uma... Mas falta nada a ver, cara. Ok, acabou o jogo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.